Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão inteiro, irmão inteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebeteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Boi, 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 boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de caneta Boi, boi, boi da cara preta Pegue este menino que tem medo de caneta Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Mamãe ligou pro médico e ele disse Mamãe ligou pro médico e ele disse Mamãe ligou pro médico e ele disse Help me, mommy, make my boo-boo better now. Don't cry, my baby, it's okay. A bandage and a kiss will make your pain go away. Please be your boo-boo is alright. A bandage and a kiss will make your pain go away. Nós somos a família dos dedos. Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Boi, 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 boi Boi da cara feita Este menino que tem medo de cabeça Boi, 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 boi Boi da cara feita Este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Hora de apagar as luzes Boa noite, Peppa Boa noite, George Boa noite, sombras Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Cinco nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou nádico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Quatro nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou nádico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Três nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou nádico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Dois nenenzinhos Dois nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou nádico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Um nenenzinhos Um nenenzinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou nádico E ele disse Nada de nenenzinhos Pulando na cama Música 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 Música